Boa tarde a todos, todos que estão nos assistindo ao vivo agora pelo canal 18.2, canal aberto aqui da nossa TV Câmara. Obrigado pela presença do secretário da SEURU, a gente se chama Zé Antônio, o secretário é meu chefe na Prefeitura Municipal de Santa Maria. Obrigado pelo nosso sempre secretário e hoje vereador, o DECO André Domingues, vereador aqui do PSTB, o vereador Marion Mortari do PSD, nosso amigo, companheiro aqui de luta na Câmara, também ao Lucas Sacol, representando a vereadora doutora Daly, o Jefferson, representando o vereador Adelar Vargas do Bolinha, vereador César Guém, chegando agora também a compor a sua audiência pública, Alice Seles, representando o vereador Doutor Ovidio, demais assessores aqui, o Silvério, a Paola, nosso assessor o Júlio e o nosso secretário Marcelão, nosso procurador também aqui da Câmara. Obrigado pela presença de todos. Então, audiência pública para todos que estão nos assistindo sobre o projeto de lei complementar no 8835 de 2019, de autoria desses três vereadores que estão aqui, vereador Alexandre Vargas, vereador André Agne Domingues, que também fez um projeto de sugestão executivo muito semelhante a esse, então resolvemos nós fazer a autoria em conjunto. O vereador Marion Mortari também adentrou nesse projeto também como autor. E nada mais justo que essa comissão seja totalmente o coautor do projeto e não somente o último vereador. Acrescenta o artigo 266A da Lei Complementar nº 92, de 24 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a consolidação do Código de Posturas do Município de Santa Maria. O artigo 1º fica acrescido, o artigo 266A, a Lei Complementar nº 92, de 24 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a consolidação do Código de Posturas do Município de Santa Maria, com a seguinte redação. Artigo 266A. Seu responsável, mesmo após notificação e aplicação de multa por infração, não cumprir os deveres de conservação e higiene de terrenos, conforme disposto neste capítulo, poderá ou poder poderá, e deixar bem claro não deverá, poderá, assim se o Poder Executivo executar a limpeza do terreno diretamente ou por intermédio de terceiros, vírgula, os serviços de limpeza, cobrando dos responsáveis desomissos ao custo das obras e serviços executados. Parágrafo 1º, a apuração do custo dos serviços e demais despesas a que se refere este artigo será feita com base no valor do contrato para execução das obras. Parágrafo 2º, não se aplica o dispositivo neste artigo quando se constatar situação anormal caracterizada como situação de emergência, calamidade pública ou qualquer outra situação semelhante, desde que assim decretado pela administração pública. Parágrafo 3º, a notificação de cobrança nos termos deste artigo deverá ser acompanhada do demonstrativo do débito. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data da sua publicação. Eu vou ler aqui, antes de passar a palavra para os vereadores, a justificativa do nosso projeto de lei complementar. Ah, desculpa. Exatamente, Júlio, obrigado. Tivemos uma emenda, emenda 001 de 2019, ao projeto de lei complementar supracitado, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 266-A do presente projeto de lei, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º, a apuração do custo dos serviços e demais despesas, a que se refere este artigo, fica a cargo do Poder Executivo. A justificativa do nosso projeto de lei, o projeto de lei apresentado visa atender o clamor da população santamariense sobre a existência em todo o município de terrenos baldios abandonados que encontram-se a devida conservação e higiene com mato alto, como dentúlhos e detritos. A falta de conservação e higiene dos terrenos baldios pode gerar vários problemas, tais como a procreação de animais peçonhentos e insetos, B, proliferação de pragas, C, em épocas chuvosas tem um grande acúmulo de água parada, podendo assim ser suscetível a proliferação de criadores de mosquitos, exemplo do Aedes aegypti, que é transmissor da febre chikungunya, edengue, de local propício à utilização de drogas e assaltos, como já foi muitos casos relatados lá na nossa secretaria, pela nossa coordenadoria, de pessoas que se escondem, vereador Marão Mortari, vereador Cesar Guém, vereador André Domingues, se esconde atrás do mato, a pessoa vai passar ali, nesse caso foi uma mulher que foi assaltada, foi assaltada e foi estuprada ali próximo ao Morro Seixela, o cara se escondeu atrás do mato, a mulher passou, colocou para dentro do terreno, e aí vocês já imaginam o que aconteceu. Trazendo a sensação de insegurança ao local. Importa salientar que a atual legislação só permite à prefeitura aplicar multas aos proprietários de terrenos baldios sem a devida conservação e higiene. Situação esta que traz limites à efetiva atuação da administração pública impedindo a efetiva solução do problema. Nesse sentido, o vereador que superscreve elaborou este projeto, juntamente com, como falei, o vereador André Domingues e o vereador Marão Mortari, este projeto é lei para alterar o código de posturas no capítulo que trata da higiene dos terrenos para incluir o artigo que possibilita à administração pública a execução direta, ou através de terceiros dos serviços de limpeza de terrenos com posterior cobrança dos custos responsáveis omissos. Porém, que se permitir que a execução dos serviços da administração pública só seja possível após a evidente inércia do responsável legal para a conservação. Por este motivo, só poderá haver execução pelo poder executivo se já houver a notificação ao responsável para que realize o serviço, bem como aplicação de multa pela infração ao dever de sua conservação e higiene. Somente após a notificação e a multa para a gente conseguir fazer com que esse projeto de lei se concretize. Pelo exposto, este vereador, estes vereadores, subscrevem e solicitam às pares dessa casa a aprovação do projeto de lei complementar. Antes de passar a palavra para os meus colegas aqui, para o secretário Zé Antônio e mais para alguém que queira somar conosco, é importante seletar, secretário, sempre secretário, e meu colega vereador aqui. Estou na fiscalização, vai fazer 20 anos agora, ano que vem, eu passei por vários setores, e o que me chamou a atenção nos terrenos baldios de Santa Maria é o seguinte, a pessoa tem um terreno em Santa Maria, aí ela vai para São Paulo, vai embora para São Paulo, e a fiscalização não consegue achar ele. E aquele terreno fica por dois, três, quatro, cinco anos. E quem é cobrado? Prefeito, prefeitura, a secretaria, a Seru, que é responsável, e a fiscalização. Então, quem mais recebe, digamos, xingamentos a respeito disso, do contribuinte, são os fiscais que atendem o telefone. Eu quero falar com o fiscal da área Alexandre Vargas lá. O que aconteceu? Não, tu notificou? Não, senhora, a gente não conseguiu achar o Cidão, mas como? E aí, não tem outra coisa para fazer? Inclusive, o vereador Ademar, pôs o bom, tinha um problema. Está com esse problema há muito tempo, próximo à sogra dele ali, desde antes de eu entrar no vereador. Não é o terreno dele. Não, não é dele. Não, não é dele. Só que o terreno está tão sujo, ele me cobrou tantas vezes do candaten, do tchau candaten e do fiscal, porque são por áreas, o fiscal da área, tantas vezes que ele desistiu. Desistiu, porque está lá, criando mato, criando bichos peçonhentos, uma sujeira terreno lá, e a fiscalização não consegue notificar ou conversar, identificar, e às vezes o cara está na Bahia, como foi o meu caso, o cara estava na Bahia, tivemos que mandar a notificação por AR, liguei para saber o endereço dele, tu acha que ele recebeu o AR? Capaz que vai receber, que é uma notificação para ele limpar o terreno. Então, daí não quis receber. Então, vou passar a palavra então para o vereador André Agnes Domingues, depósito do vereador Mortari, e vamos deixar que quem quiser se inscrever, vamos dar cinco minutos, secretário, se quiser mais um tempo, cinco minutos, dez minutos, para o senhor que é o secretário responsável da pasta, e cinco minutos para quem quiser se inscrever, alguma pessoa que está presente, para as suas considerações. vereador Alexandre Vargas, vereador Mario Mortari, aos colegas que nos acompanham aqui, a nossa gratidão pelo uso democrático da fala, não pretendo demorar mais que 45 minutos nesta exposição inicial, mas percebam a importância da temática que nós estamos trazendo a esta casa. Quero enaltecer aqui a figura do nosso secretário, José Gomes, quem tive o prazer de acompanhar nos bancos acadêmicos, testemunhar a sua qualidade na ciência jurídica, no campo administrativo. Destacar também aqui, além daqueles já mencionados pelo colega Alexandre Vargas, passou por aqui a vereadora Celita, esteve conversando também com o nosso colega Marcos Vinícius, da cooperativa de recicladores de inservíveis, que é também uma inovação, merece nosso reconhecimento, parabéns ao trabalho que vem desenvolvendo, junto ao Distrito Industrial, também o seu empenho ao Parque Tecnológico, e percebam que, de alguma forma, esses assuntos se entrelaçam. Aqui também, representação do gabinete do vereador Manuel Badic, Manéco, Carol aqui presente, então destacamos com gratidão e com corresponsabilidade esta nossa integração. Um histórico deste projeto de lei demonstra a sinergia que ocorre dentro desta casa. Efetivamente, estudamos a matéria, propomos como um projeto de sugestão ao Executivo, e nem 24 horas depois, Alexandre Vargas propôs também um projeto similar, como um projeto de lei ordinária, com a tramitação distinta daquela como um projeto de sugestão. O encaminhamento da casa poderia ser uma análise formal, pela opção de um que entrou tempestivamente antes, em detrimento do outro, mas optamos por manter os dois, buscando uma coautoria, afinal de contas, quem ganha é a cidade, é Santa Maria. E a análise quanto à identidade de ônus ou não ao município, de constitucionalidade ou não, não nos cabe. O que nos cabe aqui é trazer este tema. Então, o histórico, ele demonstra a sinergia na percepção que nós temos do espaço ao qual nós estamos vinculados. O vereador Mario Mortari também relatou vários exemplos, aquilo que nos toca, aquilo que nos provoca a tomar medidas legislativas e administrativas. E eu recordo aqui também, certa vez que fomos chamados a uma verificação de foco de lixo, identificamos lá restos de construção civil e nestes restos uma placa de vente-se com o número de celular. Quando liguei para o número, era de um militar que estava morando em Brasília, já muito não estava em Santa Maria, mas disse que não era aquela área do terreno dele. Identificamos de onde veio os resíduos, identificamos quem conduziu os resíduos até aquele outro terreno, que o proprietário nem sequer sabia que estavam lá depositados. Então, é um projeto de lei que atende o interesse dos proprietários, na medida que resguarda os seus direitos de serem informados e, de alguma forma, também buscarem uma proteção, uma defesa, uma justificativa em relação ao nexo causal de terem responsabilidade ou não sobre aqueles rejeitos. E já antecipo aqui, para a frustração de muitos, que eles possuem, sim, responsabilidade. mesmo não tendo dado causa, mas pelo simples e preponderante fato de serem proprietários daquele imóvel, daquele espaço e faltarem com o zelo, dever de cuidado, de vigilância. Mas é um projeto de lei que, fundamentalmente, possui um sustentáculo existencial em um novo marco regulatório das relações de direito privado, de direitos reais, de direito de propriedade. É a chamada função ecológica ou socioambiental da propriedade. Aquilo que nos pertence, na bem da verdade, não pertence apenas a nós. Os titulares da coisa, os proprietários, também pertencem a uma sociedade. Porque, como bem mencionou, de forma qualificada e esclarecedora, o colega Alexandre Vargas, é foco de insetos, é foco de outras pragas, é foco, muitas vezes, de drogadição, de atos delituosos, criminosos. Então, nós temos que, de toda forma, evitar isso. Temos que buscar um outro projeto de lei, felizmente, já conduzido e aprovado em nossa casa, que busca a identificação desses terrenos. E este vai além, que é identificar e autorizar o poder público, dentro da sua possibilidade, aí a preponderância de um princípio de razoabilidade, de executar um serviço e, posteriormente, cobrar do responsável, do particular, que é o proprietário. Isto porque, efetivamente, e eu, como advogado, acompanho isso, muitas vezes, não são raras as vezes, são muitas vezes, há um litígio entre os inventariantes e nós temos ali, muitas vezes, um bem que fica cinco, dez, quinze anos abandonado. Há uma divergência entre os herdeiros e é uma condição que muda um inventariante para outro inventariante, há uma dissolução e nós temos que buscar uma solução para a sociedade. Nós temos aqui um caso próximo, também, na Floriano, que começou a gerar muita sujeira, um problema seríssimo. Tínhamos que buscar a intervenção junto aos proprietários, junto ao Ministério Público, para autorizar o poder público a tomar providências junto àquela propriedade particular. É um projeto que ainda está em andamento, ele está aberto, não está fechado. É importante a participação representativa dos colegas vereadores que estão aqui nas galerias, bem como do público que nos assiste. Aí um esclarecimento. Algumas pessoas observam a audiência pública, efetivamente, com uma baixa participação. E é uma crítica que nós fizemos aqui e buscamos, em todos os meses, estimular novas participações. Que a população possa vir à Casa Parlamentar, que a comunidade possa vir aqui. Nós convidamos as imobiliárias, nós convidamos proprietários de grandes imóveis que nós conhecemos, representantes dos poderes públicos. E aqui fortaleço o agradecimento ao secretário José Gomes pela sua vinda e as suas contribuições. Todas as críticas construtivas são fundamentais ao público que nos assiste pela TV Câmara. Venham para esta Casa. Ainda está em tramitação. Ainda estamos recebendo sugestões. E mesmo depois que o projeto de lei é aprovado, publicado, cabem alterações. Cabem alterações. Qualquer lei municipal, estadual ou federal. Percebam, a sociedade é dinâmica. O processo legislativo tem que ser dinâmico para estar adequado, legítimo a estes novos reclames sociais. Se nós temos um princípio de função ecológica da propriedade, nós temos um princípio também de participação, de responsabilidade objetiva do Estado e de dignidade da pessoa humana. Então, este projeto de lei, me parece, está adequado a todos estes princípios. Nós estamos buscando. É uma cidade mais limpa, uma cidade ambientalmente sustentável e fundamentalmente responsável. Não podemos admitir mais que toneladas e toneladas de inservíveis, de móveis sem serventia, venham a ser despejados em terrenos. Neste exato momento em que nós estamos dialogando aqui, existe, lamentavelmente, um caminhão, uma caminhonete, um veículo, descarregando caliças. Restos da construção civil em algum terreno, baldio em Santa Maria. E depois, isso compete muitas vezes ao município recolher e destinar. Quando estas sobras são colocadas nos arroios, é um problema ambiental gigantesco que nós passamos a ter. Eu sei, nós sabemos, que a execução das leis que nós aprovamos dependem das condições reais de demais instituições. O próprio policiamento, a partir da Brigada Militar, a Patran, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, de identificarem as pessoas que estão, de alguma forma, poluindo a cidade, e elaborarem um alto de constatação para encaminhar o setor responsável, caracterizando o alto de infração, e aí nós desenvolvermos um determinado procedimento legal administrativo, mas nós necessitamos da participação da população. Esta é uma contribuição. Parabenizo aqui o trabalho feito até o presente momento, para os vereadores Alexandre Vargas, Mario Mortari, e faço um convite, uma convocação, uma provocação, a todos aqueles que nos assistem. Se informem dos projetos de lei que tramitam nessa casa, especialmente este relacionado aos terrenos. Tragam para cá as suas colaborações. Tragam para cá as suas denúncias em relação aos casos existentes, porque eles legitimam este projeto legislativo. Se nós tivermos aqueles que estão nos escutando, a possibilidade de trazerem para esta casa fotos, registros com endereço de terrenos que apresentam esta problemática, nós estaremos elaborando todo um laudo, um dossiê, um diagnóstico, um relatório mais preciso, que demonstra a legitimidade, a oportunidade, a conveniência, a constitucionalidade deste presente projeto. Para não me alongar, quando falei 45 minutos, estava brincando, alguns estão levando a sério, encerrarei por aqui a minha participação inicial. Muito obrigado. Obrigado, vereador André Domingues. Vereador André Domingues, quem não sabe, foi secretário do Meio Ambiente, então sabe do que está falando. Só para corroborar, a nossa legislação, o nosso Código de Posturas, e a fiscalização tem um trabalho muito importante nesse sentido, que o nosso Código de Posturas, esses terrenos baldios, existe um artigo que esses terrenos baldios têm que ser fechados com o muro. Muitas e muitas notificações. Calçada e muro. Principalmente, eu vejo, nessa questão do lixo, o muro. Porque aí o que acontece? A pessoa que vai largar o... Construiu uma casa, vai pegar esse material de construção, não vai conseguir colocar, porque vai ter um muro ali, não vai conseguir colocar nesse terreno baldio. Então, eu vejo muitas notificações, mas muitas mesmo, vereador, da fiscalização em cima desses terrenos para fazer o muro e a calçada, principalmente ruas pavimentadas, ruas que têm condição de trafegabilidade. Então, só para colaborar, que a fiscalização continua trabalhando e muito em relação para tentar fazer com que as pessoas fechem os seus terrenos para que não aconteça essa questão. Nós podemos radiografar a problemática a partir de uma das empresas que trabalham com a destinação final desse material, que é a GR2. Chegou a ter 40 servidores, funcionários, trabalhadores, formalmente contratados com garantias trabalhistas, reduziu para 5, 7. Por quê? Reduziu o volume destinado. Reduziram-se as obras? Nós temos, então, uma destinação irregular maior. E nós temos uma dificuldade de fiscalizar, de controlar isso, porque, efetivamente, o Estado é pequeno. Nós não temos viaturas, servidores, instrumentos. A gente tem que ser justo em relação a isso. E ainda uma outra situação. Vasilhames, garrafas de vidro. Nós não temos ainda uma legislação adequada quanto à obrigatoriedade de uma logística reversa dos vasilhames de vidro. E nós temos apenas uma empresa aqui que recolhe, que é a Maringá Metais. Então, o que existe de toneladas de vidro, de forma irregular, sendo despejadas em terrenos, eu digo também irregular nos próprios containers, pode legalmente estar adequado, mas moralmente e legitimamente não. Deveria ser dada uma destinação, 100% do vidro pode ser reaproveitado. E, para finalizar o exemplo, denúncia de depósito regular de resíduos no terreno em Camubi. Fomos lá e tinham montanhas de garrafas. Montanhas de garrafas. Para nossa surpresa e felicidade, e eu acabei me acostumando a revirar o lixo para identificar quem eram os infratores, localizei ali a comanda da casa noturna. Para nossa surpresa, algumas das long necks tinham, inclusive, o rótulo com a personificação da casa noturna. Juntamos os documentos comprobatórios, autuamos o proprietário. Ele se comprometeu de retirar todo o resíduo de lá, os vidros, e falou que ele sempre pagava para um catador que toda semana buscava os vidros e vendia para reciclagem. Ele pagava para uma pessoa que dizia que recolhia e levava para a reciclagem. Quatro quadras dali, este catador despejava as garrafas. Nós acreditamos sempre na boa fé das pessoas. Tanto do proprietário como do carroceiro, não conduzimos o processo para ver quem é que tinha efetivamente razão, mas percebam, estamos alertando aqueles que, de alguma forma, entregam aquele pneu que está na garagem, que não serve mais, aquela quantidade de vidro, fiscalizem e comprovem que a destinação final está sendo correta. Senão, nós, enquanto proprietários destes inservíveis, destes rejeitos, também seremos punidos pela má destinação deles. Não digo nem tirem as etiquetas, tirem algum código de identificador. Não, se confirmem, se certifiquem de que estão destinando no local adequado. A gente vê, não é, o vereador Mortari, que se a gente começar a conversar aqui, principalmente com quem entende, vai longe. Então, vou passar a palavra para o vereador Marão Mortari. Primeiramente, cumprimentar o nosso presidente, o vereador Alexandre, o meu colega DEC Domingues, o Sr. José Antônio, fala Gomes, José Antônio, da assessoria de vereadores e os espectadores da telecâmara. Muito boa tarde. Esse projeto, ele vem ao alcance de três tripés, que seria, o senhor já comentou também, mas eu quero só reforçar aqui, seria a saúde, hoje que sabe, o terreno baldio hoje, tanto garrafa como pneu, enfim, qualquer objeto que, que conserva a água, ele está sujeito a criar o mosquito da dengue, então é saúde pública. Segurança, o Alexandre falou bem, que hoje o terreno baldio, vivendo o tempo ali, cria a água, cria a mata, a pessoa está passando a noite ali, que muitos que estão abertos, e se não são abertos, eles mesmo abrem, ou se faz uma cerca, ou até o muro, eles ficam por cima também, colega Alexandre, então sabe que é bem difícil, mas temos isso para superar aqui. E o bem-estar de hoje, o terreno baldio, quem é lindeiro com o terreno baldio, só sabe o mal-estar, que é ter um terreno baldio, com brejo alto, com mato alto, enfim, isso causa um mal-estar para a pessoa que mora ao lado do terreno baldio. E, sem dizer, a cidade limpa. Hoje, o terreno baldio traz uma imagem feia para a cidade, então, seria quatro e pé que nós, esse projeto de lei, vai, assim, vem de acordo a isso. Então, eu acho que o vereador Dacto Minho, falou tudo, o que nós temos que levar em diante aqui, a prefeitura, procurar, sim, sei que é difícil, depois de aprovar esse projeto, fiscalizar e autuar, sim, esse terreno baldio. Nós sabemos que tem muitos casos de inventário, muitos casos de pessoas que não moram aqui, mas que a prefeitura possa limpar e anexar no IPTU. A gente sabe que é difícil, mas isso a população ganha em saúde, bem-estar, segurança, e é o nosso compromisso que nós temos com a sociedade santa-maria, com o morador da cidade de Santa Maria. Então, eu como vereador e para os colegas, esse objetivo nosso é trazer segurança e o bem-estar à população de Santa Maria. Eu acho que era isso. Nós temos aqui para somar, sim. Obrigado, vereador Moro Mortari. É um vereador também que tem experiência, pois é morador lá de Pastas Tropas, conhecedor muito dessas questões, a Vila Lourense, a Pastas Tropas. Então, existe bastante terrenos com esse tipo de situação lá. Uma coisa para corroborar com o que o senhor falou ali, realmente, a fiscalização, nós temos ali no nosso setor, uns 30 fiscais. Estava bem difícil a questão de veículos. Tinha um veículo para 30 fiscais. Só que agora eu critico, mas quando tem que elogiar, eu elogio e eu já falei isso na tribuna. Critiquei em relação ao IP, mas vou elogiar o que o secretário Marcos Mascarenhas fez, que foi a central de veículos. A central de veículos, agora o próprio servidor entrando no sistema, e é o que eu estou fazendo, que eu trabalhava com o meu carro particular, porque não tinha carro. Durante anos. Agora eu posso acessar o sistema, e com a central de veículos, eu pedi, via sistema, um veículo para o outro dia. De repente, até o turno da tarde, e a gente está conseguindo, pela central de veículos, ter veículos agora para poder fiscalizar. Muito mais do que antes. Foi uma iniciativa do secretário Marcos Mascarenhas, que entrou na secretaria de gestão e administração, que eu particularmente já estou conseguindo pegar e carro, e o carro não é ruim. É uma ranja, que eu faço BR-392 lá, todas as areeiras lá, eu peguei toda aquela parte das areeiras lá, toda a questão de Alvaraz, de toda a BR-392, e tem que ser um carro forte, porque lá no passo das tropas, as ruas não dá para andar lá. E aí tem um arranja que fica disponível para quem vai para os distritos e para mais para fora. Então, é uma questão positiva que a administração fez, e como eu falei, quando é para criticar, eu critico, mas quando é para elogiar, a gente elogia. Eu queria deixar a palavra, acho que para o secretário agora, que é o responsável da secretaria, a Seru, que é o secretário responsável por toda a fiscalização de terrenos e edificações da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Com a palavra, secretário. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer essa casa pelo convite, através do Vargas, o vereador, que está presidindo essa sessão, ao vereador André Domingues, e ao Marion, também por nos oportunizar a fazer algumas colocações a respeito dessa Lei Complementar 8835. Como o próprio Vargas já disse, é uma das atribuições dentro do escopo administrativo da Seru a questão da fiscalização, tanto de posturas, de edificações, etc. E sempre é uma das preocupações que se existe, está relacionado à destinação de tudo aquilo que está sendo produzido, tudo aquilo que são rejeitos que estão dentro, que têm interferência com a área pública. Então, a destinação de qualquer resíduo é também fundamental e tem que ter, efetivamente, um controle social tutelado, no caso, para o município. E uma das questões importantes que, embora eu tenha visto aqui que, muitas das vezes, as pessoas estão achando que está se fazendo uma legislação que não tem grande envergadura. A envergadura dessa Lei Complementar está lastreada na Constituição Federal, no artigo 5º. Se você pegar o inciso 22º, ele diz que todos é garantido o direito da propriedade. Mas, logo, no 23º, já faz uma relativização a respeito porque declara que a propriedade atenderá a sua função social. Então, sob o ponto de vista de funcionalidade, de um ser vivo, como é a cidade, se nós analisarmos que o imóvel, o terreno, ele está passível de transmissão de algum tipo de doença, causando mal à sociedade, que também está causando algum tipo de insegurança às pessoas que estão ali, por ali, utilizando aquele espaço urbano, obviamente, ele não está atendendo a função social da propriedade dentro do espaço público. Então, essa legislação, como muito bem o próprio vereador mencionou, transitou para a homologação, transitou nessa casa, a questão da identificação desse imóvel. É de fundamental importância porque quem lida no dia a dia na prática da fiscalização sabe que até que você consulte quem é aquele imóvel para você saber quem é o proprietário, qual é o CPF que está tudo relacionado dentro desse cadastro imobiliário, isso leva um tempo que nós não podemos perder esse tempo tendo em vista da efetivização e potencializar o quanto mais o trabalho do servidor público. então ele tem que te dar um retorno efetivo da eficiência da eficácia dos princípios da administração pública. Então olhando o contexto com que essa lei está transitando nessa casa eu só venho a dizer temos que implementar transitar ter algumas eu tenho uma observação a ser feita mas o escopo dela que está relacionado efetivamente e eu enxergo isso com muita tranquilidade porque sob o ponto de vista sanitário não há o que se falar sobre esta lei mas eu tenho aqui uma sugestão a dar talvez seja no termo e por que que eu tenho essa sugestão a dar recentemente agora no dia 3 de 5 no diário oficial da União houve uma resolução do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura de número 1116 e o que que acontece com essa lei é quando nós citarmos o termo obra tá obra demanda serviço técnico especializado não é serviços comuns tá e esta matéria como ela é de serviço de serviços que está mais relacionado a área comum de uma atividade de manutenção e nós temos que ter essa eu faço sempre essa leitura porque muitas das vezes você vai fazer uma pintura de uma casa e você quer caracterizar como obra o serviço de manutenção é um serviço mais comum embora ele tenha que respeitar algumas algumas particularidades técnicas que é um pequeno fragmento de uma obra como um todo então talvez o termo quando coloca custo das obras talvez custe dois serviços comuns né por quê porque isso é que faz um grande divisor de água isso é uma uma um debate a nível nacional que está sendo muito levou anos até que o confé conseguir fazer uma publicação a nível de diário oficial da união mas enfim no contexto dos elementos como ele faz parte também de outro marco regulatório que é a identificação ele entra em perfeita sintonia com o código de postura do município eu acho que isso é um grande avanço né e o avanço maior que provavelmente vai ter que ser dado é de como nós podemos ao fazer autorização para que o município de uma forma célere né consiga se ressarcir desses serviços que vão que vão ser necessários serem feitos tá porque nós temos que pensar na outra na outra equação que é a equação custo né e dentro disso existe e pode ser pensado né as questões todas relacionadas a astas públicas enfim nós temos que ter também um elemento muito forte nesse sentido né então dentro do do conjunto eu acho que está perfeito mas deve ser observado essas questões quando utilizar a palavra obras agradeço muito obrigado secretário José Gomes se me permitirem ainda vereador colega Alexandre o nós trouxe aqui já uma contribuição que nos possibilita um olhar até antes não observado o município não tem recursos para patrocinar esse serviço porque qualquer município não me reporta aqui a questão de Santa Maria Porto Alegre mesmo drama Caxias do Sul Pasfundo Pelotas o município não tem recurso para educação saúde segurança estamos felizmente instalando um sistema de monitoramento aqui de onde irão vir estes recursos para execução destes serviços teremos que estudar talvez a possibilidade de utilização do dinheiro do fundo do meio ambiente mas como utilizar um recurso do fundo para execução de um serviço de uma propriedade particular necessitaria uma demanda judicial para uma autorização judicial que nós fizéssemos isso poderíamos criar um fundo a lei em si ela poderia autorizar e ir contra uma lei federal não então nós vamos ter que verificar isso uma razão do município não conseguir executar digamos que o proprietário jamais pague como é que nós vamos arcar com isso o problema legislativo hoje é a aplicabilidade e cabe a nós efetivamente estudarmos hipóteses de aplicabilidade mas nós não podemos nos omitir da atividade legislativa e é o que nós estamos fazendo atentos como bem mencionou o secretário José Gomes aos princípios constitucionais fundamentais a propriedade não é mais um direito absoluto vinculado apenas à vontade do seu proprietário não ela cumpre uma função social e esse é um desmembramento em 88 você pensou função social em 2015 em um famoso julgado do ministro Herman Benjamin você consolidou uma ideia de função ecológica da propriedade quero destacar ainda aqui nosso colega Carlos representando o vereador Guerra Luciano Guerra também nossa chave de gabinete da vereadora Lorena sejam muito bem-vindos e engrandece a nossa temática aqui a discussão deste tema mas era uma contribuição que me veio a partir da contribuição do nosso secretário José Gomes nós não projetarmos uma coisa depois não conseguimos executar nós estamos antecipando nós temos ciência da dificuldade de execução desta lei mas nós temos mais ciência do prejuízo da omissão de não legislarmos sobre isso então a legislação está posta e ela não impõe ao executivo ela faculta ao executivo o que é importante para ele ele está autorizado a intervir neste caso e aí vamos ver o vereador Alexandre Vargas mencionou nós temos secretaria 30 fiscais e um veículo no meio ambiente nós temos 3 fiscais e um veículo 3 fiscais e muito chega para o meio ambiente essas demandas tudo é meio ambiente às vezes a ligação irregular de uma rede de esgoto vai para o terreno meio ambiente nós tivemos bons debates lá em relação a esta competência solidária para dirigenciar situações dessa natureza e aproveito ainda antes de passar a palavra ao vereador Alexandre e a palavra está aberta a todos que estão aqui com a gente compartilhar com alegria que no início deste ano nós fomos visitar o então secretário estadual de integração e apoio aos municípios deputado hoje Rodrigo Lorenzoni que é médico veterinário mas ele nos compartilhou que o estado possui mais de mil veículos para doação mil veículos para doação até então pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul que estão disponíveis para os municípios e nós estamos agora recebendo mais 100 veículos seminovos entre caminhonetes veículos bons então precisamos buscar esta interlocução e estamos buscando com o governo do estado para transferir ao município estruturas melhores quero fortalecer que é minha gratidão com o mestre em economia e mestre em gestão que é o colega Felipe Lopes da Silveira que tem me acompanhado foi ao Porto Alegre junto identificou esta possibilidade de construção coletiva estado município vamos cada vez mais estreitar estas relações devorou a palavra então a nossa presidência vocês veem que o caso desses terrenos vereador Mortari vereador André secretário todos estão nos assistindo é um caso de saúde pública também eu comentei isso com o senhor em uma das nossas reuniões que agora quando esquentou muito no verão em frente a minha casa tem dois terrenos baldios não calçados e não fechados com muro que é um condomínio novo residencial Santa Júlia e me apareceu cinco vezes na minha residência escorpião escorpião pelo terreno está sujo então imagine uma picada do escorpião para onde é que vai esse familiar principalmente a pessoa que não tem condição vai para o SUS vai para o posto de saúde vai para o PA vai para o UPA o município vai ter que gastar dinheiro em relação a esse terreno que está sendo mal utilizado ou sujo no caso e era um terreno muitas construções novas então materiais de construção que a própria construtora deixou na frente dos terrenos e ali ocasionou esses escorpiões cinco já na minha residência e é bem fechado bem fechado e questão de segurança questão de segurança como a gente comentou o vereador André Domingues esse assalto esse estupro que teve ali ao lado eu não me recordo o nome da rua ao lado do Morro Sechela que a menina vinha subindo uma rua lateral ao Morro Sechela e o cara assaltou a menina estuprou a menina e conseguimos dessa vez identificar o proprietário multar o proprietário três vezes até o proprietário limpar o seu terreno mas foi uma luta então acho que esse projeto de lei é do amor tem uma questão técnica que agora me veio à tona a questão da notificação mas se vocês não conseguem notificar como é que notifica notifica por edital notifica por edital sim mas infelizmente quando quando é um procedimento que não tem mais o que fazer que realmente que é o caso do vereador Adhemar ali que não tinha mais o que a gente fazer notifica por edital dá 30 dias para a pessoa se manifestar que é o prazo da notificação pelo nosso código de posturas que aí entra a defesa que o senhor falou quando coloca um um os dejetos que não é dele que é de outro terreno mas tem 30 dias para ele ir lá e não não é meus dejetos o cara se defender entende a notificação tu tem 30 dias para executar ou se manifestar dando o contraponto para a pessoa então eu queria ver se alguém deseja se manifestar se o o Júlio o nosso secretário o vereador André Domingos vai se manifestar de novo então vou passar por ele aqui meus dias estão contados nessa casa então eu estou aqui que aproveito o poder da fala sabem que eu trago aqui uma grande injustiça que ocorre eu vou pensando e produzindo informação porque o vereador Alexandre ele trouxe realmente uma questão de saúde pública a questão dos escorpiões eu imediatamente lembrei que nesta casa há não tanto tempo atrás uma colega parlamentar trouxe uma cobra então a vereadora Anitta Costa Beber para reclamar da administração municipal naquela época talvez 15 anos atrás 12 anos atrás não me recordo bem precisamente mas ela veio para esta casa com um saco e tirou de dentro do saco naquela tribuna uma cobra para sensibilizar os colegas da prefeitura de que deveriam limpar os terrenos e muito interessante isso que tu me falaste eu lembrei tanto a cobra como o escorpião tem um significado digo tem um potencial significativo de agressões mas o caso da injustiça que eu me lembrei agora também é o seguinte existem muitos terrenos que estão engessados e os seus proprietários são vítimas porque eles foram adquiridos ou ficaram os seus lotes em área com recurso hídrico e não podem ser edificados nós temos que compreender isso 30 metros 15 metros então o proprietário não tem o que fazer com aquele terreno aliás o senhor nos procurou no meio ambiente em determinado momento porque ele tinha adquirido o terreno ali no São José e o terreno bem no meio é um recurso hídrico e que ninguém dava autorização para ele construir eu digo olha o senhor o senhor tem boa fé o senhor vai desfazer esse negócio quem lhe vendeu agiu de forma incorreta então o senhor agora busque efetivamente a correção desse problema desfaça o negócio mas nós conhecemos muitas pessoas que tem terreno com este impedimento esta limitação no direito de propriedade de construir e são os lugares onde mais as pessoas gostam de colocar as caliças os resíduos e são os lugares mais difíceis de recolher então nós temos que pensar em coletivo é mais essa contribuição de nós demonstrarmos a nossa ciência de que existem proprietários que já estão sendo injustiçados porque tem uma limitação não podem canalizar tem que reconstruir toda uma mata ciliar uma app existente ali até então e que acaba sendo vítimas também de depósitos regulares quem sabe as nossas assessorias aqui da casa está aqui já a Larissa que é chefe de gabinete da vereadora Lorena o Marcos Vinícius eu gostaria muito de ouvir também porque tem uma atividade muito vinculada no reaproveitamento de muita matéria-prima que poderia estar sendo reaproveitada e as pessoas infelizmente dão pouco valor à reciclagem saber primeiro reduzir reutilizar reciclar é preciso repensar a nossa cultura consumerista e compreender que é uma sociedade além de consumo também de destinação final aprimorar a destinação final dessa circunstância eu sou meio parecido com o vereador André Agne ele vai falando eu vou pensando como é importante vereador e as pessoas estão nos assistindo aqui já falando em terrenos como é importante o servidor público vereador secretário servidor público concursado ou não cargo de confiança nessa relação eu não sei quantas pessoas eu já dei informação para não comprar terreno principalmente terreno com contrato de compra e venda e eu sempre pergunto o senhor viu se tem alguma sangra alguma questão nos terrenos ah tem há 15 metros tem ali então o senhor não compra porque o senhor vai perder todo o terreno e as pessoas com má fé vendem da pessoa que não sabe exatamente o terreno vale 200 mil reais eu estou vendendo 50 desconfia deve ter uma questão de uma sangra no fundo alguma questão irregular está lá então eu já perdi as contas de quantas pessoas nós atendemos na prefeitura como servidor orientando essas pessoas que muitas pessoas criticam só o servidor só criticam a administração pública a prefeitura eu acho que isso já que nós estamos ao vivo aqui é uma só atida de contribuição que as pessoas verifiquem se tem como é que o senhor chamou eu chamo de sangra porque eu não sou um pessoal técnico recurso hídrico próximo ao terreno que o senhor quer comprar e desconfia do preço nascente em torno da nossa barragem existe uma zona de amortecimento próximo da mata atlântica ou próximo digamos ao nosso abastecimento aqui hídrico de Santa Maria se nós pegarmos um mapa a carta do exército confrontarmos com o mapa do IPLAN confrontarmos com os mapas aqui da bacia hidrográfica que tem o comitê de bacias e analisarmos todas as nascentes de água perpétuo socorro aqui naquela volta já tem edificações em cima então nós temos que ter uma atenção não deveriam ter sido construídas as casas foram construídas como é que nós gerenciamos isso e um reflexo automático é a pavimentação nas ruas de Santa Maria porque Santa Maria tem recursos hídricos que afloram por toda a cidade essa buraqueira que a gente vê chovendo ou não mas com a água é mais problemático ainda ela está relacionada também a certas ocupações certos aterros então a pessoa vai lá faz uma terraplanagem em cima do aterro lugar totalmente inadequado se nós pegarmos esses piscinões que existem entre a faixa velha e a faixa nova ela tem uma razão da existência foi edificado muito ali de forma irregular e essa água ela vai caminhar seis, oito quilômetros ela vai continuar caminhando então a importância dos geógrafos o geógrafo que vai ver curvas de nível e vai identificar essa água que está aqui hoje ela vai lá para aquele local vai alagar casas vai esburacar ruas então percebam nós estamos buscando uma lei que inclusive a destinação de caçambas de terra reza de construção civil argila azulejo para futuramente o aterro terraplanagem edificação comercialização nós estamos nos antecipando o problema existente lá na final da Dom Ivo até um senhor que criava porcos lá ele está aterrando nós fomos lá insistentes vezes insistentemente algumas vezes para orientar há um equívoco em relação a isso e eu quero aqui dizer que os nossos fiscais correm risco de vida os nossos secretários correm risco de vida porque nós somos intimidados a nossa guarda municipal é intimidada e tem que chamar o apoio da brigada militar e a própria brigada militar em alguns locais é intimidada é desrespeitada a população tem que compreender que essas leis elas visam uma melhor relação em sociedade a gente utiliza o espaço da audiência pública para contextualizar questões que podem não estar relacionadas diretamente a este texto a questão de autorizar o poder público o poder executivo as secretarias vinculadas a prefeitura a executar um serviço de limpeza e destinação adequada de um resíduo que vai tudo lá para o nosso ateu sanitário da CRVR ou para GR2 ou para Maringa Metais ou para Asmar nós vamos ter que ver para onde é que vai cada tipo de resíduo tem questões que não vão para cá vão para a região do Vale dos Sinos todo o Loda Corsã vai para lá o RCC resíduo de serviço de saúde tem que ir para a grande região metropolitana nós temos que identificar isso onde é que eles estão colocando e reestudar já faço uma provocação aqui mais de 40 municípios da região encaminham resíduos para Santa Maria para o nosso ateu da CRVR e Santa Maria não ganha nada em relação a isso nós não temos nenhum tipo de royalties nós não temos nenhum tipo de taxa mas nós temos um passivo ambiental gigantesco inclusive refletido nas rodovias de Santa Maria por quê? porque essa centena de caminhões que vem inclusive bitrem para Santa Maria colocar lá os seus resíduos seus lixos eles não têm nenhuma respeitabilidade quanto a pesagem de caminhões as toneladas que vem e o impacto nas nossas rodovias nas nossas ruas nas nossas estradas vereador Mariano Mortari como nos enfrentamos na área rural problemas relacionados a escoamento a gente tem lutado por isso eu sei da sua luta nesse sentido e nós estamos de alguma forma também dependendo de um órgão estadual que a competência é estadual no apoio a esta logística de coleta e destinação de resíduos então se desses 40 municípios que trazem para cá resíduos 20 desenvolvessem a coleta seletiva e destinassem as cooperativas destinassem os locais apropriados estariam ganhando dinheiro e não pagando mas e eu sempre trabalho na boa fé mas digamos que algum destes resolva colocar os resíduos na beira da estrada numa estrada vicinal alimentadora como nós temos aqui na rua Irmã Dulce um depósito lamentável de lixo de resíduos ali ao lado do shopping Praça Nova aquela montanha de resíduos ela vem de algum lugar não é um ou dois carroceiros que tem e coloca ali teriam várias ruas aqui que nós poderíamos elencar Estefanon é outra região também triste em relação a rejeitos que são largados lá aquele acesso ao hotel lá dos Pampas Hotel Pampas então nós temos vários pontos o período que nós tivemos no meio ambiente eram 180 pontos de depósito regular e a grande parte propriedade privada então essa lei vem a atender a esta logística agora também nas áreas públicas que é difícil nós não temos braço para fiscalizar acompanhar limpar e destinar e em números pessoal nós gastamos em torno de 3 milhões e 600 mil em um ano apenas para coletar e destinar de forma correta esses resíduos Porto Alegre gastou 126 milhões em um ano só para coleta e destinação de focos irregulares e não estou me reportando aqui a questão do custeio ordinário natural que você tem pelo contrato e os volumes que nós destinamos Santa Maria gira em torno de 1 milhão e 600 mil reais por mês para um total de 5 mil e 800 toneladas que nós trabalhamos agora calculem 40 municípios para um só aterro nós temos 100 mil litros de chorume por dia que nós reaproveitamos 70 mil litros e transformamos em uma água que pode ser utilizada na empresa na agricultura 30 mil voltam para o aterro e começa esse novo processo com uma tecnologia vinda da Alemanha tem virtudes houve um avanço dos lixões da céu aberto para o aterro e indiscutivelmente houve mas nós assistamos agora o que? atualizar também legislações e especialmente proteger porque amanhã pode ser uma outra cidade que venha a ter este aterro e a própria arrecadação tributária frente a alguma atividade vinculada a ele mas nós ficaremos com o passivo ambiental por algumas décadas talvez alguns séculos então temos que orientar também em relação a isso mas temos um local apropriado a parte otimista e boa é essa Santa Maria tem aterro Minas do Leão tem aterro nós temos alguns lugares que nós temos lá foi bem mais fácil pegar uma área que já estava degradada na extração de carvão e ali um buracão sem fundo e só vão largando lá para dentro está ótimo aqui não aqui é um campo numa região que eu diria próxima do perímetro urbano nós temos já uma dificuldade grande uma expansão ao lado do distrito industrial então nós temos que saber cuidar do que é nosso tanto dos terrenos individuais como do aterro coletivo que nós temos lá só fazer uma colocação Vargas que vocês acabaram se estendendo mas você veja bem de onde começa o problema e a extensão dele não atendendo esse filtro nós temos hoje uma cidade essa é a nossa realidade como colocaste o vereador André que falta planejamento urbano as deficiências da infraestrutura urbana elas são visíveis e no tocante quanto a regularidade da área se estando ela próxima de um recurso hídrico ela gera um resultado de consolidação que no momento que caso venha a ter uma edificação ela vai a tentativa dela ser regularizada junto a Secretaria de Análise e Aprovação de Projeto não fiquem pensando que isto aqui está dissociado daquilo lá porque invariavelmente quando você tenta colocar e operacionalizar os códigos de obras os planos diretores e também as leis de regularização você esbarra esbarra por quê? porque o técnico ao ele observar o espaço urbano aonde está inserido aquele terreno que no passado era uma área que não estava cumprindo com a sua função social ou mesmo ecológica e passou a ter uma edificação ela passou a gerar um outro problema por quê? porque você não consegue fazer dentro dos bairros as drenagens adequadas que o terreno natural já dizia onde é que deveriam passar então nós temos um prejuízo urbano que eu tem até variações microclimáticas a análise ela não poderia ser feita de forma nenhuma pelo fato de nós no momento que temos uma incidência pluviométrica de altos índices e por empossar uma água é aquele que é o espaço que não deveria ser ocupado isso entra numa questão de jovem diversidade bem mais ampla sob o ponto de vista do contexto técnico profissional então quando não faltando a questão legislativa a obrigação do poder legislativo quando se faz esses tipos de regramento é que nós aos poucos estamos chegando próximo de organizar melhor a cidade então é muito interessante quando se vem numa casa e se coloca esse nível de debate porque nós não estamos fazendo falando nada de uma coisa dissociada da outra a pessoa que anteriormente veio para Santa Maria e quero ressaltar eu não sou oriundo dessa terra mas amo a terra porque é inevitável a vida profissional da pessoa vai levando os filhos ficam aqui as esposas etc então quando você habita o local você passa a amá-lo e se você não cuidar da sua cidade não adianta querer depois achar que tudo os outros vão vir aqui cuidar nós é que temos que fazer isso essa é a nossa função social então eu realmente eu agradeço por poder externar todas as angústias em parte dos meus colegas profissionais que ali estão trabalhando porque isso nós vivenciamos entendeu nós vivenciamos isso e aí você procura digamos assim mitigar atender o anseio social porque aquela pessoa que chegou lá quando ele chegou para procurar o poder público para regularizar a sua situação é porque ele precisa realmente que o poder público tenha faça a sua função enquanto tutela do ordenamento jurídico então eu acho que tudo isso vem a calhar está muito bem bem colocado nesses termos é uma coisa que o secretário está tendo experiência mas é servidor do quadro também o nosso colega vereador que já foi secretário o Marão já foi subprefeito dois mandatos três mandatos estou cometendo 20 anos da prefeitura então se a gente começar a fazer audiência pública aqui de um projeto de lei a gente vai vai englobar vários temas é importante as pessoas que estão nos assistindo compreenderem o que é qual o papel dessa casa também qual o papel dessa casa qual o papel dos vereadores por isso que eu acho importantíssimo e sempre ressalto o vereador André Domingues o ano passado quando nós fomos presidentes dessa casa dessa TV que está agora quem está nos assistindo ao vivo na sua casa sentado lá ao vivo um canal aberto 18.2 é o canal e conversando com alguns construtores amigos meus eles não sabiam e cada pessoa eu gostaria que nossos colegas também nossos assessores falassem para essas pessoas que nós estamos em canal aberto nós estamos debatendo porque muita gente nem imagina que existe comissão aqui de um projeto de lei uma audiência pública comissão de saúde e meio ambiente que comissão importantíssima que nós fizemos parte eu e o vereador André Domingues comissão de políticas públicas que o senhor faz parte comissão de direitos humanos enfim as pessoas nem imaginam que essa casa trabalha esses projetos tramitam obrigatoriamente em três comissões passam pela CCJ e depois passam por comissões afins a comissão vai ser direcionada a partir da matéria que ela é estudada a população ela tem que se compreender como parte deste processo ela tem que se compreender como participe não apenas telespectador nesse sentido eu provoco aqueles que nos assistem e agradeço sempre aos profissionais da TV Câmara está lá o Jorginho que é um craque da técnica e toda a equipe a gente fala do Robson do Leonardo eu tento sempre pecar por esquecimento de algum nome as pessoas que garantem que a nossa produção intelectual laboral chegue às pessoas então eu quero dizer a ti que está nos escutando que tu não é apenas um telespectador tu é chamado a ser um partícipe alguém que venha nos ajudar que observe do lado da sua casa uma situação irregular tire uma foto mande para o WhatsApp de alguns vereadores encaminhe na prefeitura que tenha paciência porque o Estado ele é mínimo e há muito tempo ele é limitado nesse sentido mínimo de ser limitado eu gostaria de ter dez viaturas no meio ambiente duas para cuidar da unidade de conservação nosso parque natural nos paus morros mais duas para vistoriar todos os dias os containers que ninguém aguenta mais essa problemática do lixo nos containers duas para servir aos técnicos fazendo licençamentos e nos locais tempestivamente temos processos que estão há quatro anos cinco anos parados se analisarmos as gestões anteriores tinham também o mesmo problema então não é independente de prefeito de partido é um problema que o Estado vive hoje de limitação ele só soluciona isso com a participação da população percebam se cada proprietário tiver a responsabilidade de cuidar do seu terreno limpar o seu terreno destinar corretamente o que está no seu terreno ajuda o município da sociedade eu recordo agora de um caso também em 2017 que nós recebemos uma denúncia a partir de um colaborador tínhamos lá oito sacos com resto da construção civil encostados no container na frente da Unifra antiga FIC aqui na Andradas nós olhamos para a frente do container um apartamento em obras então estava ali bem claro quem é que tinha colocado lá sem falar no código de barras que a gente pode chegar inclusive a quem vendeu quem comprou quando vendeu e comprou para identificar isso são técnicas que eu aprendi em um curso junto a Brigada Militar em dezembro de 2016 e uma capitã nos ensinou efetivamente como é que a Patran atuava nesse sentido eu anotei tudo cada vez que eu vejo um lixo irregular já começo a meter minha mão lá para identificar onde é que tem algum código identificador alguma a questão de comando às vezes os restaurantes pegam aquela coisa grudenta cheia ratazana invadindo Santa Maria e a culpa é do prefeito você me coloca a culpa no prefeito não é isso a culpa é de todos nós a responsabilidade de todos nós é muito fácil eu culpar o fiscal da prefeitura nunca venho aqui para ajudar venho agora para me autuar é fácil culpar o secretário é fácil culpar o vereador só eu sou perfeito percebam a crise você dá aí o problema nunca é meu o culpado nunca sou eu eu sou a pessoa correta eu faço tudo correto acerto todos nós somos pecadores vamos pensar sim vamos ajudar agora a solucionar o problema eu até inclusive quero agradecer ao homem lá de cima que tem nos iluminado tantas desgraças as nossas ainda são solucionáveis mas quero aproveitar aqui também para fazer um convite a todos nós temos uma comemoração do aniversário de Santa Maria é um dia de alegria é um dia de comemoração no dia 17 de maio e das 9 às 18 no Parque Medianeira estaremos recebendo além de muita alegria muitas atividades de integração recebendo também aquele inservível que está na sua casa na sua garagem aquele computador velho que não adianta mais insistir está lá não coloca no terreno do vizinho por favor não coloca dentro do container por favor aquela televisão aquele forninho levem para o Parque da Medianeira que nós estaremos recolhendo lá a empresa Maringa Metais em parceria com a Prefeitura Municipal estará presente no evento contribuindo para o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos e com isso ajudando a preservar o meio ambiente agora atenção o que que pode levar para lá não vamos levar gato morto em saco computador HD fonte mouse color CDs teclados memória placa impressora conector drive monitor cartucho de tinta CD e DVD aparelho celular fios e cabos de força estabilizadores e not break televisor forno elétrico forno micro-onda batedeira ventilador liquidificador fogão máquina de lavar e secar ferro de passar roupa isso tudo nós estaremos recebendo lá trazendo o seu resíduo eletrônico em linha branca trocando por uma muda de árvore então a Prefeitura de Santa Maria e a Maringá Metais o nosso elogio estarão dando mudas de árvores para quem entregar lá estes resíduos eletroeletrônicos e aí já vai um pedido a muda de árvore não é para colocar num cantinho da casa e deixar secar e morrer quem receber essa muda de árvore saiba cuidar com muito amor regar todos nós precisamos de água a mudinha também encontrar um lugar legal para plantar na terra para deixar ela se desenvolver senão depois essas mudinhas todas morrem retorna a palavra ao nosso presidente vamos fazer as inscrições então Marion eu queria assim só somar no domingo essa muda de árvore quando for alcançar para a pessoa que levar um eletrônico que oriente ela que tipo de árvore e a onda vai plantar se é uma árvore grande e pode plantar uma calçada vai erguer a calçada para cima ou se ela abrir uma casa futuramente vai dar um maior problema para o município novamente então fica assim até é para contribuir isso que oriente a pessoa que qualidade que tipo de árvore aonde que ela deve ser plantada que distância não debaixo da rede de luz porque depois tem que estar podando então eu fico ligando para o vereador oh está calçando a rede de luz levantando fogo nos fios calçada então essa orientação é fundamental para a prevenção no dia da manhã passar a palavra para alguém alguém quer se inscrever alguém deseja a inscrição e enquanto alguém se inscreve está o Júlio ali está o Marcelão é uma das questões secretária até para os vereadores até nós aqui fizemos errado e que determina muitas vezes o tempo da notificação daquele terreno baldio é verificar não só o nome da rua onde está o terreno baldio e a foto mais identificar algum número lateral de alguma casa frontal e colocar na denúncia porque quando a fiscalização verifica lá rua Floriano Peixoto tira a foto mas aonde a Floriano Peixoto qual ponta não tem número o que acontece tem que retornar essa denúncia para a pessoa o servidor vai ter que ligar porque fica com o número fica com o protocolo e perguntar qual é a denúncia porque na correria do dia a dia agora temos servidores novos estagiários administrativos a pessoa às vezes não pega o nome da rua e o vereador aqui envia para a prefeitura sem o número sem um número próximo ao terreno principalmente ou frontal ou lateral ou pelo menos um ponto de referência tem que retornar esse documento para a câmara o vereador tem que refazer o pedido da pessoa isso demora digamos no mínimo 45 dias e aí o que acontece fica como o vereador não fez nada a prefeitura não fez nada e a fiscalização não fez nada então só para complementar que estamos falando aqui de uma lei complementar 88 um projeto de lei complementar desculpa 8835 que autoriza o município de Santa Maria a fazer a limpeza de um terreno onde a gente não consiga identificar o proprietário e todas as questões do secretário sempre secretário do meio ambiente não sei se não vai voltar agora para a prefeitura que entende dessa parte passou lá um ano e meio um ano e meio então entende dessa questão dos resíduos do terreno muitas denúncias dos vereadores o que acontece vai para a secretaria do meio ambiente a própria secretaria do meio ambiente devolve para a gestão e a gestão devolve para a Seru por isso que muitas vezes é demorado às vezes a pessoa limpar além disso a pessoa quando é notificada tem 30 dias para limpar então digamos que nesse processo todo o vereador 60 dias o terreno continua sujo o senhor entendeu e esse é o questionamento da população mas eu estou falando isso para a pessoa entender que também tem a questão burocrática tem a questão operacional tem a questão legal do prazo exatamente então alguém se inscreveu? não sei se o secretário quer mais alguma secretário ex-secretário André Domingues vereador eu vou dar 45 segundos para o senhor o vereador Marão Mortari tem que ir então vou dar a palavra para o vereador André Domingues e logo após encerraremos a nossa audiência pública acho que a minha inquietude pelo uso da fala demonstra bem a minha familiaridade o meu bem querer e o meu desejo de permanecer nesta casa mas damos sempre liberdade ao pai para conduzir as nossas passagens fico muito feliz com a referência do colega Alexandre Vargas pelo período que nós tivemos à frente de uma atribuição do executivo e tenho certeza produzimos o nosso melhor lá bem como aqui me parece dentro de uma análise geral e dizer que nós estamos muito bem servidos no executivo com excelentes secretários todos aqueles que estão lá os que passaram por lá pessoas altamente qualificadas quero dizer aqui que um dos melhores alunos que eu tive na faculdade de Palutina está aqui do nosso lado uma das pessoas que como pouco conhecem Martin Heidegger Gadmer todos os gêneros da filosofia da linguagem Lene Luiz Streck capacidade de interpretação de reflexão e fundamentação e este é o nosso secretário de estruturação e relação urbana José Gomes então a gratidão dele como colegas pesquisadores que somos dentro da área jurídica como colegas gestores que somos no ambiente da administração pública e destacar vereador Alexandre vereador Mario Mortari que nós avançamos muito nesta casa neste semestre como bem mencionou o secretário José Gomes nós tivemos um projeto de lei aprovado já nesta casa para identificação dos terrenos este vem numa mesma linha que é para autorização ao poder providenciar limpeza e destinação dos resíduos estamos construindo um projeto de lei vinculado à questão da identificação dos recursos hídricos que possam constar já nas matrículas é uma ideia que vem de uma colega La Flor Martini La Flor doutoranda em direito ambiental lá da UCS e Caxias do Sul respeitando o direito autoral dela dialoguei com ela para poder edificar em um projeto de lei essa perspectiva para aqueles que irão comprar um terreno irão ver na própria matrícula a existência do recurso hídrico o que hoje não existe em cidade nenhuma então nós temos que inovar nesta casa legislativa e nesse sentido já é uma ideia que buscamos amadurecer e estamos construindo tem um projeto de lei que vai ao encontro destes que estão aqui mas dizer que nós evoluímos naquela oportunidade de diálogo e construção do projeto de lei de identificação dos terrenos quando o nosso titular do registro de imóveis doutor 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 o doutor o doutor o doutor o doutor o doutor o doutor nós vamos na solidariedade em um princípio constitucional de subsidiariedade e solidariedade e informar a prefeitura gratuitamente então é um pedido que pode vir do executivo municipal ao registro de imóveis e ele gratuitamente informará os dados nós temos georreferenciamento de Santa Maria hoje nós estamos melhorando e muito a nossa cidade a gratidão ao público que nos assiste aos colegas aqui da casa e agora sim muito obrigado a todos vou passar a palavra para o vereador mortário então só para encerrar a nossa agência pública aqui as pessoas agora vereadores e secretários tem 15 dias para encaminharem emendas a população os vereadores sobre o nosso projeto de lei complementar 8835 de 2019 queria agradecer a presença do secretário José Gomes a gente chama de José Gomes do vereador Marião Mortário vereador André Agne Domingues de todos os assessores aqui de todos os vereadores já supracitados nossos nossos assessores também o Marcelão ali que é o nosso secretário o Júlio a professora Gires obrigado pela presença e damos por encerrado a nossa audiência pública de hoje muito obrigado a todos e a nossa audiência